Parabéns pra você, com essa nata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora, gurinhas! E pro Lourenço e o Matheus, é tudo ou nada? É big, é big, é big, é big! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Assombra! Tira o bico pra assombra, amor! Assombra, Lu! Ajuda, Téo! Ajuda, Téo! Ajuda, Téo! Ajuda, Téo! Ai, obrigada! Obrigada.